Oi pessoal, quero trabalhar com vocês a eficiência energética de dispositivos e a criação de entropia que pode haver muitas vezes. Então, para a gente entrar no assunto, vamos considerar aqui a energia que é produzida numa hidrelétrica e que é transmitida até uma lâmpada acesa na nossa casa. Então, a hidrelétrica, ela trabalha com água que vem do reservatório sob pressão. Essa água sob pressão, ela traz então uma quantidade de energia e ela aciona a turbina de água, fazendo girar um eixo que, por sua vez, vai levar à transmissão de momento angular para um gerador elétrico. Então, esse momento angular carrega consigo a energia e com isso o gerador consegue acionar a produção de uma corrente elétrica, consegue colocar elétrons em movimento nos fios. E então, com essa corrente elétrica andando, existe uma energia que vai ser transmitida pela eletricidade e que vai ser levada até a tua casa pelos fios elétricos, acionando a lâmpada que vai então dispersar essa energia como luz e calor no teu ambiente. Agora, toda a energia que foi gerada lá originalmente, que foi pega da água sob pressão, é o que chega na casa da pessoa para gerar luz? Não, evidentemente, tem perdas de energia ao longo do caminho, certo? Então, eu poderia dizer aqui que uma quantidade de entropia é produzida pelo atrito, certo? Das peças mecânicas da turbina e a própria viscosidade da água, ela leva a situações de fricção interna do líquido. Então, existe uma energiazinha que vai ser perdida aqui, certo? Então, vai ter um pouco de energia que vai se perder com a produção e dissipação de entropia no ambiente. Então, é claro que o que a turbina consegue passar adiante para o gerador já não vai ser tudo isso, vai ser um pouquinho menos. O gerador, por sua vez, vai ter algo, vai ter processos semelhantes. É certo que, como ele tem partes móveis, ele vai ter algum atrito em algum momento, em algum lugar, vai ter aquecimento, vai ter produção de entropia, né? Então, dessa forma, você tem perdas ao longo do processo. E a eficiência energética não é 100%. Então, a gente vai tentar entender isso aí e calcular. Para a gente poder fazer os cálculos, a gente tem que ter o conceito de eficiência energética ou rendimento, certo? O sinônimo seria rendimento. E você simboliza pela letra grega eta, que parece a letra N, só que com uma perna comprida, tá? Ou a segunda perna mais compridinha. Então, o que você faz? Você observa qual é o teu retorno, ou seja, aquela coisa que você deseja obter do dispositivo em termos energéticos, e observa qual foi o teu investimento em termos energéticos. A razão entre esses dois números é a eficiência ou o rendimento. Um exemplo, esse motor elétrico aqui da foto, ele é um motor de 8 kW. É uma potência de 8.000 Joules por segundo, então. Então, isso significa que a corrente elétrica que ele vai puxar da rede vai ser 8.000 Joules a cada segundo, quando ele estiver operando. No entanto, você sabe que certamente ele não vai apenas realizar o trabalho mecânico, ele não vai só colocar movimento no eixo, ele vai ter algum calor que vai aparecer aqui. Você vai encostar a mão nele e vai sentir que ele ficou bastante quente. Ele está produzindo entropia e dissipando essa entropia e energia nos arredores, certo? Mas não é apenas uma quantidade de energia, vamos dizer assim, minoritária. Nós dizemos que é 0,90 ou 90% o valor da tua eficiência. Então, você escreve assim, eta igual a 0,90 ou 90%. Então, isso quer dizer dos 8.000 Joules investidos, isso aqui vai se separar em duas partes, tá? Sendo que a maior parte vai para a parte mecânica mesmo, vai para o trabalho mecânico. Sendo que uma outra parte minoritária vai aparecer como calor, isto é, a energia transportada pela entropia. Então, você teve uma perda. 10% vai ficar aqui. 90% vai ficar aqui com o trabalho mecânico, fechou? Então, por favor, pausa o vídeo e desenvolve o diagrama de fluxo de energia e portadores de energia para esse caso. Vai lá, desenha o diagrama e completa ele com os valores das grandezas. Buenas, vamos ver? Fez? Então, tá. Imagino que você tenha feito algo mais ou menos assim, certo? Então, vamos olhar as nossas correntes de energia. A corrente de energia que entra, ela é de 8.000 Joules por segundo. Esses 8.000 que entram aqui, eles vão se subdividir. Uma parte vem para cá e uma outra parte vai para lá para baixo. Então, onde é que está o 90% e onde é que está 10%? 90% é a parte mecânica que sai com o momento angular. Então, a gente vai ter aqui uma saída de energia, uma corrente de 7.200 Joules por segundo, que é 90% de 8.000. Enquanto que aqui, com a entropia produzida, você tem uma corrente de saída menor, que é igual a 800 Joules por segundo, isto é, 10% do que entrava. Então, você pode calcular a entropia que está saindo também, certo? Qual é a corrente de entropia que está saindo? Você só tem que supor qual seria a temperatura do ambiente. Vamos botar uma temperatura ambiente de 300 K, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa corrente de entropia que está aqui, cada Kelvin, a unidade Kelvin, ela representa quantos Joules são transportados por cada Carnot. Então, você está falando, na verdade, de 300 Joules que são levados a cada unidade de entropia que sai do dispositivo, certo? Então, tá, você pode fazer o cálculo. O que você encontra? Bom, vamos equacionar aqui. Não sei como é que você gosta mais de equacionar. Eu, às vezes, equaciono assim, lembrando o significado de temperatura, como a razão entre energia e entropia. Então, eu escrevo em cima a corrente de energia e embaixo a corrente de entropia. E aí eu isolo o que eu tiver que isolar, certo? Então, eu quero isolar a corrente de entropia. Eu vou isolar aqui e S é igual a corrente de energia dividido pela nossa temperatura. Aí, concorda? O que vai resultar daqui? 800 Joules por segundo, dividido por 300 Joules por Carnot, correto? Que é a nossa temperatura. Corta aí o que dá para cortar. Joules. Corta o Joules. Fica Carnot por segundo. Então, está aqui o nosso resultado. Corrente de entropia é igual a 2 com 6666, 67 Carnot por segundo. Concordas? Tá. Então, a gente escreveu aquela equação em termos das duas correntes, tá bom? É claro que você também poderia ter escrito de outra maneira, certo? Ignorando o fato de serem correntes, porque a corrente é alguma coisa por unidade de tempo, certo? Também daria para escrever, né? Também daria para escrever sem pensar no tempo. Isto é, como a energia transportada pela entropia dividido pela própria entropia que se deslocou, certo? Então, eu escreveria aqui no denominador a entropia transferida e ela carregou junto, né? Carregou nas costas dela alguma energia e essa energia se chama calor, Q. Então, você poderia ter escrito essa relação aqui também, certo? Que você pode reorganizar dizendo que a entropia transferida vezes a temperatura é igual ao calor, é igual à energia que foi deslocada. Ou foi levada nas costas da entropia. Tá bem? Dá para escrever dos dois jeitos. Bom, pergunto. A eficiência, ela sempre é um valor entre 0 e 1? Pois é, a impressão que deu aqui é que sim. Porém, eu quero te mostrar que isso não é necessariamente verdade. Tem alguns dispositivos que trabalham com eficiências maiores do que 100%. E olha só o que é um deles. É uma bomba de calor, certo? E essa bomba de calor, eu digo que é uma bomba de calor ideal, no sentido de que ela opera reversivelmente. Ela opera sem gerar entropia nova. Poderia imaginar que é um ar-condicionado, certo? Ele vai fazer a refrigeração de um ambiente, de um recinto. E vamos dizer que tem aqui uma corrente de energia que vem pela rede elétrica. Essa aqui tem um custo para ti. Corrente de energia 1, número 1. Tranquilo. E aí você vai ter aquela que você quer tirar do ambiente, essa corrente de energia 2. Então a energia que precisa ser removida do ambiente para manter ele fresquinho. E tem uma corrente de energia número 3, que é o descarte, certo? Com a entropia que sai do recinto, você é obrigado a jogar fora uma energia junto. Então é o descarte no ambiente externo. A corrente de entropia, como a gente está falando de uma bomba de calor ideal, ela não gera entropia nova, ela apenas transfere de um lugar ao outro. Eu posso dizer que a corrente de entropia IS, ela é a mesma tanto do recinto para a bomba, quanto da bomba para o ambiente externo. Tudo bem? Então tá, vamos botar ainda uma temperatura, né? Vamos dizer que o ambiente externo está na temperatura T3 de 300 Kelvin, enquanto que o ambiente do recinto está na temperatura T2, que é igual a 290 Kelvin, certo? E a gente precisa, a gente quer manter a 290, então tem que ter um fluxo aqui. Então, para isso, o dispositivo está operando com a potência de 200 watts, 200 watts, 200 joules por segundo. Vou deixar joules por segundo. Por favor, se eu quiser escrever a eficiência ou o rendimento dessa máquina, que expressão matemática eu deveria utilizar? Ela é a razão entre qual e qual dessas correntes? 1 É a razão entre qual e qual? Pois é, o teu retorno, né, dividido pelo teu investimento, o teu custo. O teu retorno é a corrente de energia 2, que é o que tu quer que aconteça. Se tu está operando a bomba, para que exista a corrente de energia 2. Então, é corrente de energia 2. Dividido por qual? Qual representa o teu custo energético? É a corrente 1. Corrente de energia 1. De acordo? Então tá, essas duas aí, tu precisa conhecer, para poder calcular a eficiência da tua bomba. Só que tu não conhece ainda a corrente 2, nem tampouco a corrente 3. Nem tampouco a corrente de entropia. Então, pensa aí como é que você poderia desenvolver esses cálculos. Pensa um pouco. Bom, acho que a primeira coisa que tu poderia te dar conta, é que a corrente de energia número 3, esse descarte de energia nos arredores, que vai junto com a entropia na saída, ela representa a soma da corrente 1 com a corrente 2. Então, esse seria o teu ponto de partida. Você vai escrever, então, que a corrente de energia 1 mais a corrente de energia 2 é igual à corrente de energia 3, sendo que já é dado o valor da número 1, só que as outras duas são desconhecidas nesse momento. Além disso, essas correntes 2 e 3, elas podem ser desenvolvidas, né, se você pensar em termos da corrente de entropia e das temperaturas T2 e T3. Por exemplo, corrente 2, ela vai ser dada de que, por que expressão? Ah, pensou T2 vezes a corrente de entropia? Sim, ele pensou certo. A temperatura vai te dizer quantos Joules cada Carnot carrega e a corrente IS diz quantos Carnots passam a cada segundo. Tranquilo? Então, por exemplo, se passar 1 Carnot, a temperatura de 290 diz que passa 290 Joules por Carnot. Então, isso vai te dar quantos Joules passam por segundo. Da mesma forma, eu escrevo aqui embaixo T3 vezes a corrente de entropia. É a mesma corrente, tanto na entrada quanto na saída. Então, beleza? Agora, o que você pode fazer para avançar nos cálculos? Gente, o que é conhecido aqui? As duas temperaturas são conhecidas. A corrente IS é uma incógnita. se você substituir na equação aqui desse balanço, acho que você consegue resolver. Será que não? Eu vou já passar, eu vou passar já a corrente 2 para o lado de cá, certo? Então, eu vou escrever assim. IE1 é igual a IE3 menos IE2. Passei subtraindo, pode ser? Então, isso resulta, substitui as temperaturas e as correntes de entropia, T3, e já agrupa, T3 menos T2, vezes a corrente de entropia. Em outras palavras, eu vou escrever ΔT vezes IS. É isso que eu estou interessado. Então, isso é igual à corrente 1. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente equacionou a corrente número 1 com uma diferença entre as duas correntes, T3 e 2. E essas, por sua vez, a gente deixou em termos da corrente de entropia e das temperaturas. Você isola agora a corrente de entropia. Então, por favor, finaliza aí o cálculo e me diz o que você encontra. É. Você tem aqui corrente de energia 200 Joules por segundo, temperatura 10 Kelvin, isso quer dizer 200 Joules por segundo dividido por um 10 Joules por Carnot. Você corta Joule com Joule e o resultado é 20 Carnot por segundo. Então, está aqui. Encontramos a corrente de entropia. Vou voltar na figura e preencher ela. 20 Carnots por segundo. Então, é isso que está sendo bombeado. Certo? Você está removendo essa quantidade de entropia do recinto e jogando nos arredores. Quanto a energia está sendo carregada fora do teu recinto, bom, é tranquilo de calcular. Você tem a relação ela está aqui. Desenvolve. Você vai desenvolver 290 Joules por Carnot Kelvin Joules por Carnot vezes 20 Carnots por segundo. Resultado. 5.800 Joules por segundo. Então, 5.800 watts é a corrente de calor que está saindo aqui, certo? Ou você está conseguindo tirar 5.800 Joules de energia do recinto a cada segundo. Lá na saída é essa a energia que aparece? Não. Não é na saída para os arredores que você tem a soma de energia corrente 1 e a corrente 2 de energia. Então, seria 200 mais 5.800 6.000 Joules por segundo. Ou ainda, 300 Kelvin vezes 20 Carnots por segundo. Ou seja, 300 Joules por Carnot vezes 20 Carnots por segundo. É isso. Fechou? Então, você vai finalizar o cálculo da eficiência. E a eficiência vai ser igual a 5.800 dividido por 200. Corta... Ops. Corta 0 com 0 0 com 0 1 58 sobre 2. Então, isso aqui eu vou escrever aqui no cantinho. Eta é igual 58 sobre 2 29 ou 2.900 por cento. Então, é muito acima de 1 essa eficiência. Você consegue com um custo de apenas 200 Joules deslocar 5.800 Joules para fora do teu ambiente. Certo? Então, é uma eficiência muito grande. Muito, muito, muito grande. Muito bom. e... Enfim. Então, só para a gente entender. Não houve nenhuma criação de entropia. Isso não quer dizer que a eficiência fosse ser de 100%. A eficiência foi muito maior do que isso nesse caso. Eu vou colocar um desafio para ti, tá? um pequeno desafio em que você ainda tem o mesmo sistema, certo? O mesmo sistema, o mesmo sistema, só que agora com uma bomba não ideal. a corrente de entropia na saída é 2 carnots por segundo a mais do que na entrada, certo? Então, tem 2 carnots por segundo a mais. Então, em outras palavras, aqui dentro, na parte talvez mecânica, um pouquinho de entropia a mais é criado e então essa entropia que sai, essa flecha aqui sai um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais de entropia indo para fora. e você ainda precisa você ainda precisa que seja tirado do ambiente, você ainda precisa tirar do recinto os mesmos os mesmos 5.800 de olhos por segundo, tá bom? e as temperaturas são as mesmas tudo mais, é o mesmo. Eu te pergunto qual vai ser a eficiência do processo e qual vai ser a corrente de energia 1, qual vai ser a corrente de energia 2 e qual vai ser a corrente de energia 3, tá bom? E também, obviamente, a corrente de entropia 2 e a corrente de entropia 3 você pode calcular. Então, por favor, pausa o vídeo e desenvolve esses cálculos, certo? Vai lá e faz. Fez? Bom, vou colocar o gabarito aqui então, tá? Tu olha só se tu já tentou lá. Bom, a corrente de energia número 2 ela é aquele 5.800 joules por segundo. A corrente de entropia 2 por conseguinte ainda é as 20 carnôs por segundo. Sendo assim, a corrente 3 é duas unidades a mais, 22 carnôs por segundo. Como isso aqui está saindo a 300 Kelvin, eu calculo que a corrente 3 é 6.600 joules por segundo. 6.600 é 800 a mais do que o 5.800. Então, eu posso deduzir que aqui o custo energético está sendo de 800 joules por segundo. E agora, eu vou fazer a comparação entre o meu custo energético e o efeito que eu procuro e eu calculo a eficiência. E o resultado, então, vai ser 5.800 por 800, corto 0 com 0, outro 0 com outro 0, 58 sobre 8. 58 dividido por 8 dá 7 com 25. Então, a eficiência no fim das contas foi de 7 com 25 ou 725%. Percebe que ainda é muito acima de 100%, mas já é bem menos do que aquele valor anterior, certo? Bem menos eficiente do que antes. Também, o nosso custo energético aumentou. a bomba ideal de antes gastava 200 joules por segundo, essa aqui gasta 800. Por que 800? Porque além de utilizar os 200 para puxar a entropia do recinto para os arredores, ela ainda tem que gastar mais energia para criar e empurrar para fora a entropia do atrito, enfim, é tudo que é criado dentro da máquina. Fechou? Então, o custo energético só podia aumentar. Então, tá. Espero que tenham conseguido resolver o desafio e também entre em contato se precisar tirar alguma dúvida. Tá legal? Um abraço!